Questão número 14, que é na prova da IFRJ de 2018, diz o seguinte Com o objetivo de sinalizar as desigualdades sociais existentes em relação à raça-cor Brancos, negros e pardos reuniram-se em confraternização numa praça em um evento ecumênico A representação da praça foi expressa no esboço abaixo E aí ele dá o desenho e diz o seguinte A expressão algébrica representa a área dessa figura é Então vamos lá, se a gente olhar com carinho a gente vai ver que a parte de dentro aqui é um quadrado E as partes aqui de fora são metades de circunferências, metades de círculos Então eu tenho que calcular a área do quadrado central E se você reparar, eu tenho quatro metades de círculos Então na verdade, se eu junto quatro metades, eu vou conseguir formar dois círculos inteiros Então se eu calcular a área de dois círculos, eu vou ter a área das orelhinhas aí do lado de fora Porque eles têm todos os mesmos raios, então as áreas são iguais Então vamos lá, para eu saber a área do quadrado, eu tenho que saber base vezes altura, lado vezes lado Como cada metadezinha aqui tem medida r, então a base é 2r Então aqui é 2r vezes 2r, que vai dar aí 4r² A área aqui do círculo, a fórmula da área do círculo é πr² Então vai ser duas vezes π vezes r, que é o raio, que é o próprio r que ele deu aqui Então é r ao quadrado Ou seja, a área total vai ser a soma dessas duas partes Então vai ser 4r² mais 2πr², certo? Aqui eu já multipliquei para tirar os parênteses E aí você percebe que não tem essa solução aqui nas alternativas O que a gente tem que fazer? A gente tem que botar em evidência O que eles têm aí em comum? Eles têm o r ao quadrado em comum E tem aqui o 2, certo? Porque 4 eu posso escrever como sendo 2 vezes 2 Então essa primeira parcela ficaria desse jeito Então quando eu colocar em evidência A área total seria Esse 2 e esse 2 vem para frente Estou colocando em evidência E esse r ao quadrado e esse r ao quadrado também Vem para frente, que eu estou colocando em evidência O que sobrou, eu boto dentro do parênteses 2 mais π Então essa é a resposta 2r ao quadrado entre parênteses 2 mais π É a letra B Ele só inverteu a ordem e colocou π mais 2 Mas tanto faz Certo? Então, letra B de bola Se você gostou, deixe aí o seu like E compartilhe com seus amigos Até a próxima, pessoal! Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma